É o DJ Pleb de rubrabo da putaria Ela faz o movimento foda já naquelas edição De shortinho ou vestidinho pra provocar os irmão Ela vem pro meio do baile, tá de lance de copão Faz a pose, faz carão, faz a pose, faz carão E grava a porrada selfie, celtando com o pocetão Faz a pose, faz carão, faz a pose, faz carão E grava a porrada selfie, celtando com o pocetão Celtando, celtando, celtando Rasta no chão Rasta no chão Rasta no chão, 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 rasta no chão Rasta que rasta que rasta no chão Faz a pose, Pascarão, faz a pose, Pascarão E grava a porrada self, sentando com o bocetão Faz a pose, Pascarão, faz a pose, Pascarão E grava a porrada self, sentando com o bocetão Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett É o DJ Blebett, roubo da frutaria Ela faz o movimento foda, já naquelas intenção De shortinho ou vestidinho, pra provocar os irmão Ela vem pro meio do baile, tá de lance de copão Faz a pose, faz carão, faz a pose, faz carão E grava a porrada selfie, sentando com o porcetão Faz a pose, faz carão, faz a pose, faz carão E grava a porrada selfie, sentando com o porcetão Rasta no chão, rasta no chão, rasta no chão Rasta que rasta no chão Rasta no chão Faz a pose, Pascarão E grava a porrada self sentando com o bocetão Faz a pose, Pascarão E grava a porrada self sentando com o bocetão É o DJ Pleb, tiro o bravo da putaria